Música Sai! 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 Ah! 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 Tem filme de tubarão chegando nos cinemas. Águas rasas estreia em agosto. E nós já assistimos e vamos contar pra vocês o que achamos. Música Após a morte de sua mãe, a jovem Nancy viaja para uma praia isolada para tentar superar a perda. Sozinha no meio do mar, ela é atacada por um tubarão. Temos aí o nosso filme. Águas rasas é um típico filme de suspense e de sobrevivência. No qual o personagem principal se encontra sozinho em uma situação adversa. E precisa ter sangue frio para superar os perigos que enfrenta. Esse gênero tem várias variantes. Às vezes puxando mais pro suspense, outras vezes puxando mais pro drama. Nós podemos lembrar, por exemplo, de gravidade. No qual Sandra Bullock tá sozinha no espaço e tem que sobreviver. 127 horas com James Franco, ele preso lá dentro de uma pedra e também tendo que sobreviver. O Náufrago com Tom Hanks sozinho numa ilha. Enfim, embora sejam filmes totalmente diferentes entre si, eles apresentam em comum uma estrutura de roteiro que vai intercalando uma série de perigos, um após o outro, cada vez maiores, que vão dando pra gente aquela aflição. Porque ao mesmo tempo que ele apresenta o perigo, ele apresenta uma possibilidade de salvação. Mas aí o personagem não consegue se salvar, então vem um outro perigo ainda maior. Essa é uma estrutura de roteiro fechadinha que vai conduzindo o filme até um clímax poderoso. Falando assim, parece roteiro formulóico, né? E é um pouco. O que diferencia, de fato, nesse tipo de filme é a direção. Quando o diretor tem a capacidade de construir tensão, construir suspense genuíno, através dessa premissa. E a boa notícia, meus amigos, é que Águas Rasas é um filme muito competente dentro dessa proposta. Porque o diretor Raume Koleserra, ele tem habilidade pra construir terror e suspense. Algo que ele já havia demonstrado em seus filmes anteriores. Ele começou a sua carreira fazendo filmes de terror. Primeiro com Casa de Cera e depois A Orphan. Em seguida, ele emendou uma série de parcerias com o Liam Neeson. Fazendo filmes de sucesso como Desconhecido, Plano de Voo e Noite Sem Fim. Agora, ele entra no gênero de filmes de tubarão. E olha, desde Tubarão de Spielberg que a gente não viu um filme de tubarão tão legal. O jogo de câmera do Raume Koleserra é muito bem feito. Ele sabe explorar bem a câmera submersa, aquela que tá embaixo da água. Ele sabe o momento de mostrar e o momento de esconder. Tem momentos em que a gente não vê o tubarão e a gente fica tenso ali, querendo ver o que vai acontecer. Momentos de terror que ele não apresenta pra gente. Que ele mostra só a reação da personagem. Quer dizer, a gente vê no rosto da protagonista essa tensão crescente. Mas a gente não vê o que ela tá vendo. A gente só vê a reação dela e depois o resultado daquilo. É um trabalho de direção muito competente. E que conduz as nossas emoções através do filme. Esses filmes de sobrevivência no qual o personagem principal vai passar a maior parte do tempo sozinho. Também só funcionam se a atriz protagonista for boa. E a Blake Lively aqui apresenta um dos melhores trabalhos da sua carreira. Ela consegue transmitir pra gente não apenas o medo, o pavor da situação. Mas também uma força. Que faz com que a gente acredite que num determinado momento. Essa personagem vai conseguir dar a volta por cima. E vai conseguir com a força dela superar todas essas adversidades. Como nós não sabemos. Mas nós ficamos torcendo por ela no decorrer do filme. Então se a Sandra Bullock foi até indicada ao Oscar por gravidade. Eu acredito que a Blake Lively com esse filme mereça também todos os elogios. Não tô dizendo ao ponto de ir ao Oscar também não. Mas eu acho sim que é um filme que deve levantar a carreira dela. E que deve trazer aí novas propostas de filmes ainda melhores. Pra que ela siga fazendo uma carreira de sucesso no cinema. A fotografia do filme é belíssima. Porque o filme inteiro se passa numa praia paradisíaca. Aquele tipo de lugar que a gente assistindo ao filme fica louco pra ir lá conhecer. Só que isso também contribui pro suspense do filme. Porque faz com que a gente se coloque naquela situação. Afinal, é um lugar tão bonito que a gente se coloca como turista daquele lugar. E se fosse a gente? Se a gente estivesse lá naquele lugar? Poderia acontecer com qualquer um de nós. E vale dizer, esse tipo de fotografia solar é incomum em filmes de suspense. Porque filmes de terror e suspense geralmente são mais escuros. Eles buscam construir a tensão justamente através do escuro, do sombrio. E esse filme é o oposto. Ele constrói o terror e o suspense num ambiente totalmente claro. É claro que existe um contraste com o fundo do mar. Nesse caso, nem tão fundo assim. Porque afinal, o filme se chama Águas Rasas. E isso aumenta ainda a nossa tensão. Saber quer dizer que a gente pode estar em Águas Rasas e ser atacado por um tubarão daqueles. Então, ele trabalha muito bem isso. Construir o suspense e o terror à luz do sol. O que não é muito comum do gênero, mas que funciona perfeitamente bem aqui nesse caso. E os efeitos do filme são ótimos. Não tem nada daquele tubarão mecânico do Spielberg, não. O tempo passou, os efeitos evoluíram. E a gente fica se perguntando como que foi feito aquele tubarão. Eu tive que pesquisar após o filme pra saber que realmente foi um tubarão em CGI. Mas é um tubarão em CGI perfeito. Ele aparece em poucos momentos, em momentos pontuais. Mas toda vez que ele aparece, ele pega aquele susto na gente. A Blake Lively, como eu falei, passa a maior parte do filme sozinha. Mas se tem um coadjuvante que a gente deve destacar nesse filme, é a Gaivota que contracena com ela. Lembra que eu falei que esse filme poderia se fazer um paralelo, por exemplo, com o Náufrago do Tom Hanks? Pois bem, se lá tinha aquela bola Wilson, aqui tem uma Gaivota que ajuda ela a passar por esse momento de dificuldade de solidão. A Gaivota, essa não. Essa não é CGI. Eles pegaram realmente uma Gaivota que estava machucada e treinaram essa Gaivota, né? E ela é feita com uma Gaivota real, que, vale dizer, não foi machucada durante as filmagens. Ela já estava machucada antes de ir para o set de filmagens e foi tido todo um trabalho de cuidado com ela para que não sofresse o animal. E é um personagem que humaniza a história. Humaniza a própria protagonista, a personagem da Blake Lively, a Nancy. Porque com a relação dela com essa Gaivota, faz com que esse personagem... Mostra pra gente a compaixão desse personagem. Quer dizer, por mais que ela esteja ali numa situação difícil, numa situação de sobrevivência, ela cria ali laços também com aquela Gaivota e isso também é bacana. Então, concluindo, Águas Rasas é um filme com uma direção competente, que sabe conduzir muito bem o suspense, com uma atriz protagonista, Blake Lively, que segura muito bem as pontas e faz com que a gente se importe com essa personagem. É um filme extremamente bem fotografado, competente em todos os seus departamentos técnicos, e ele merece quatro saquinhos de pipoca. Galera, esse mês de julho nós tivemos uma pequena pausa na nossa produção, mas agora estamos voltando com gás total. Então aguardem, porque já essa semana, nós vamos ter por aí do Esquadrão Suicida, crítica do Esquadrão Suicida, e em breve, nós já estamos preparando também novos Galeria Pop de Astros da Música Pop. Nós já estamos também produzindo um novo clipe de uma nova paródia, que eu acredito que vocês também vão curtir bastante. Então, fiquem com a gente, porque o Clube do Pop, agora no mês de agosto, vem com tudo. E galera, mais um recado. Lá na nossa fanpage, no Facebook, o Eduardo Lopes, aqui da equipe do Clube do Pop, postou pequenas resenhas dos filmes do mês de julho, os principais lançamentos que nós não conseguimos cobrir com vídeos aqui no canal. As resenhas estão lá pra vocês conferirem. Então também sigam a gente nas nossas redes sociais, na nossa fanpage no Facebook. E, claro, curtam esse vídeo, compartilhem com seus amigos e assinem o canal. Bem-vindos ao Clube do Pop!